Primeiro, eu queria agradecer ao Alex e ao Felipe pelo convite, porque eu fiquei muito honrado com esse convite. Convidar um monologista para falar em um seminário como esse, eu acho que é quase que uma loucura, mas tudo bem, eu acho que valeu a pena. O Lúcio, que fez a apresentação anterior, deu o pontapé inicial para a minha apresentação, que foi muito bom no final da apresentação dele. E falando sobre alimentação e o processo todo de alimentar bem o planeta inteiro, me pedindo que eu falasse um pouco sobre o fato de você usar o genético ou o natural. Antes de eu continuar, eu fiz a apresentação em inglês, para que os nossos colegas de fora possam acompanhar, mas eu vou falar em português. E tem o impacto que isso pode ter na saúde humana. Bom, pegando o contexto todo de um processo de você fazer uma alimentação natural, ou uma alimentação baseada em produtos genéticos, o Lúcio já falou que, na realidade, muitos deles ainda têm um processo que nós temos que investigar um pouco. Há uma compensação natural, obviamente, de custos, de desenvolvimento tecnológico e assim por diante. Então, eu resolvi abordar uma área, que é uma área extremamente interessante hoje, é uma que está no topo do desenvolvimento científico e do desenvolvimento, do entendimento de o que somos. Esse livro aqui é um livro muito interessante, feito, que está na sua segunda edição, que é a Antropologia da Biomedicina, que traz uma série de tópicos, que são tópicos extremamente modernos e contemporâneos, que estão relacionados às doenças e à comensurabilidade biológica, quem é o dono do nosso corpo e a vida social do nosso corpo. Então, essa vida social do nosso corpo é bastante interessante. Então, o que nós sabemos é que nós somos um bioma muito complexo. E a pergunta principal é o seguinte, nós somos o que nós comemos? E a resposta é muito simples, sim e não. Depende de várias situações de onde você vive, de várias situações por diante, como vocês vão ver aqui para frente. Então, o que eu acho mais interessante que a gente vai falar é que nós sabemos que nós somos um bioma complexo, mas que o nosso corpo tem uma vida social. E essa vida social é extremamente importante para o que a gente desenvolve, em termos de resistência a doenças, desenvolvimento de doenças, o efeito de alimentação, o efeito de atividade com o meio ambiente e assim por diante. Então, eu vou pegar algumas definições importantes que talvez, certamente, vários de vocês já tenham conhecimento, para antes de a gente discutir um pouco mais sobre essa vida social. Então, o bioma, a gente sabe que são comunidades distintas, biológicas, que têm um complexo bastante grande, que interage com o clima, interage com as diferenças espécies, e têm impacto muito grande no clima. O bioma, de um tempo mais amplo, ele cobre muito mais do que só a formação de um habitat. Ele compreende uma série de habitats juntos, que vocês verão que no corpo humano não é nada diferente disso. Então, alguns outros conceitos que a gente hoje, que é muito importante a gente entender, são o conceito de microbioma e microbiota. O microbioma é todo o habitat que inclui micro-organismos, como bactéria, arqueia, os criotas, os vírus, os seus genomas, e todo o ambiente ao redor, que basicamente forma esse biótico e abiótico de um ambiente. E a microbiota é um grupo de micro-organismos presente em uma área definida de um ambiente, com a importância de micro-organismos que habitam o corpo humano e que têm um papel muito importante em doença e a saúde. Então, o microbiota hoje é uma das áreas mais quentes de estudo hoje da ciência biológica, é entender a microbiota de todos os sistemas que a gente trabalha. E, no caso específico, eu vou falar do homem, da microbiota humana. O que a microbiota humana tem de importante? Bom, esse conceito de microbiota não é novo. Ele foi um conceito que foi postulado em 1875 e que ele foi para o Bervan Benedin que diz que os animais e parasitas são amigos, são um complexo bastante amigo. E é importante a gente se orientar ao seguinte, que a microbiota humana ela é muito maior que só o número de vicelos do hospedeiro. Ela tem aproximadamente 10 a 11, acompanha mais ou menos 10 a 11 micro-organismos. E é um terço, um a dois por cento, o total da nossa massa biológica. E, geralmente, não são patogênicos e vivem simbioticamente com o hospedeiro. Então, isso é muito importante. A gente sempre tem em mente que a nossa microbiota ela vive simbioticamente conosco. E ela tem uma importância muito grande e geralmente não são patogênicas. Agora, como é que você adquire essa microbiota? O processo de aquisição de microbiota ele vem de vários sistemas. Ele pega, por exemplo, da sua dieta, da sua vida uterina, do modo que você nasce, extremamente importante, da idade gestacional, da sua genética, do ambiente e do uso importante e de uso de antibióticos. Antibióticos, hoje, eles passam a ter um papel extremamente relevante na nossa formação de microbiotas. Nós estamos a ouvir falar de superbactérias, de momentos de resistência bacteriana. Isso tem a ver, não só com o seu corpo e dos antibióticos que você usa, mas também com aquilo que é utilizado no meio ambiente, em plantações e assim por diante. O fato de você usar antibióticos em plantações e em animais tem impactado significativamente na formação da nossa microbiota. E isso é muito importante a gente manter em mente. E o que a gente vê é o seguinte, se você pegar a análise de microbiotas de cada um dos indivíduos de uma mesma casa, ela varia bastante. Então, o relacionamento seu com as pessoas, a sua família, o relacionamento seu com o ambiente e seus colegas de trabalho também impactam na sua microbiota. Estou pegando agora, por exemplo, a vida social do corpo humano. Se você pegar a vida social do corpo humano, ela tem, você pode olhar, você pode avaliar do cabelo, do rosto, da pele, no caso da mulher, da vagina, do colo e assim por diante. No caso da mulher, quando você faz, durante o nascimento, esse papel da microbiota da vagina tem um papel importantíssimo na criança. Então, a criança passa a ter um contato externo, inicialmente, através do nascimento, vaginal, de tal maneira que também ela tenha um contato com a microbiota nova, que é aquela microbiota vaginal. E ela hoje passa a ter um papel importantíssimo em estudos, em todo o tipo de análise que você pode ter, relacionado ao uso mesmo da sua própria microbiota. Então, a microbiota, ela constitui um mecanismo importante de defesa do hospedeiro e ocupar os nichos ecológicos do próprio corpo. Como eu já disse, durante o nascimento, a criança nasce estéreo, mas durante a primeira alimentação ela já começa a adquirir uma nova microbiota da mãe. E qual é a importância dessa microbiota? São várias. Por exemplo, ela sela os espaços do corpo, ela bloqueia alguns efeitos de patógenos intestinais, ela mantém a amestragem tessidual, facilita a fermentação de fibras dietéticas, hoje perguntas, por exemplo, se microbiotas são capazes de, inclusive, sintetizar alguns aminoácidos que nós não conhecemos. Então, isso é importantíssimo também. Toda essa parte de microbiota, não é só a parte de fermentação e a parte de dietética da alimentação, mas também o próprio processo da manutenção do corpo humano, que muitas vezes fica algum tempo sem alimentar e consegue sobreviver, talvez por causa da microbiótica. Elas são são importantíssimas na produção energética e para o metabolismo e no processo de drogas terapêuticas. Então, o que é a microbiota? Como eu já falei um pouco, ela muda muito. Ela muda também, ela reflete a idade da pessoa, ela muda completamente durante a vida, reflete a genética da pessoa, o ambiente em que ela vive, isso é importantíssimo, porque o ambiente tem impacto muito grande, o reflete é o sexo, diferentes sexos também possuem diferentes microbiotas, a dieta, as condições culturais e o uso de antibióticos, que mais uma vez volta a ser chamada de atenção, que hoje nós temos esse impacto significativo de uso de antibióticos na nossa microbiota. Bicobiota nossa não, do mundo todo, de plantas, de animais, assim por diante. No final, eu vou chegar a um conceito novo sobre isso. Então, esse slide aqui é interessante porque ele dá uma ideia exatamente de como é que a gente vive no nosso meio ambiente. Você tem o hospedeiro, a microbiota e a sua dieta. Todos interagem entre eles. Se você tem uma dieta onde você tem uma plantação, onde você usa muito agrotóxico, por exemplo, ela vai impactar na microbiota do meio ambiente, essa microbiota, então, vai impactar na sua microbiota e vai impactar também na microbiota do intestino. Então, vamos supor que a gente faça um estudo genético microbiota de populações. O que nós vamos observar quando fizer esse estudo é que a gente não consegue ver necessariamente um pai e mãe transmitindo exatamente o mesmo componente microbiano de todos os indivíduos. Há uma variação e essa variação é natural, ela não é uma variação patológica, ela não vai causar nenhum problema, ela é natural, mas que existe e ela é necessária para manter a variabilidade dos indivíduos em todo o mundo onde a variabilidade, quanto mais variabilidade, melhor você é, você tem em termos de sustentabilidade de população. Esse aqui é um exemplo extremamente interessante que mostra o seguinte, que é a adaptação a mecanismos metabólicos durante diferentes estes ambientais e a teoria da variação de obesidade no mundo. Então, mostra o seguinte, que se as pessoas têm variação de obesidade, ela está relacionada ao ambiente que você vive, à dieta que você tem e ao lugar do mundo que você está. Então, o fato de você ter obesidade em alguns lugares, outros não ter obesidade, o caso, por exemplo, de você pegar os índios do Amazonas que são pouco obesos, pegar o pessoal do sul do Brasil que já devolve mais obesidade, como o Lúcio bem chamou a atenção, você vai ver o seguinte, que muito disso tem a ver com aquilo que você está fazendo no seu ambiente e a formulação da sua micobiota. E agora existem, sim, alguns micro-organismos que estão associados à patologia e são micro-organismos importantes que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, a doença de Crohn, ela é uma doença intestinal, a colite frustrativa, a post-it, a intercolite necrotizante, a doença ciríaca, a diarreia causada por essa bactéria que se chama crostidificine e o câncer coloretal. Todos eles estão relacionados a mudanças na sua micobiota. Esse, especificamente, aqui, o clostidificine, é interessante porque ele altera tão significativamente a sua micobiota que você é capaz de repor uma micobiota e curar. É o chamado transplante de fezes, o transplante fecal, que vocês já têm ouvido falar, onde você tem uma recomposição dos seus micro-organismos baseado em uma doação de fezes no indivíduo normal. O tratamento de clostidificine através de antibióticos, geralmente não é eficiente, a pessoa morre, mas com uma recomposição de micobiota em três dias ela sai do hospital. Inclusive, hoje, tem se trabalhado muito em cima de vacinas para isso. Então, você vê a importância dessa microbiota nossa, ela é imensa e a gente tem que realmente ter um conhecimento muito mais amplo disso, inclusive para a imunologia. O imunologista, hoje, como eu, tem muito mais interesse na microbiota para entender o que acontece durante o desenvolvimento de uma inflamação ou durante o desenvolvimento de uma infecção, para entender como que essa microbiota interage ou induz mecanismos imunológicos patológicos ou não patológicos. Então, hoje, isso é uma área de estudo extremamente quente. Bom, então, isso é o seguinte, como que isso aí nos leva a estudar um pouco, a entender um pouco sobre o tema da apresentação, que é ser genético ou natural? Então, uma coisa que a gente precisa entender é o que são organismos geneticamente modificados. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, ou já ouviram falar várias vezes, do fato de você ter que os organismos são modificados por DNA recombinante e assim por diante. Então, eles são organismos que têm modificado através de mitologia de DNA recombinante, eles podem ser obtidos hoje de várias maneiras. O que existia no passado, que era apenas adicionar um gen a um organismo, hoje a gente desenvolveu muito mais. Hoje nós temos mecanismos extremamente avançados, onde você tem capacidade de controlar cada gene que você leva para dentro de um organismo específico, seja ele qual for. Inclusive, entender todo o movimento desses genes dentro de uma população. E o mais comum que acontece são as plantas, mas os animais também estão sendo geneticamente modificados. Vou te dar um exemplo importante de uma planta geneticamente modificada que pode ter um impacto na nossa saúde. São as plantas que têm hoje em seus genes produtos de vacinas. Você pode comer e ser vacinado. Então, isso pode ter um impacto importante dentro da nossa população. E hoje, apesar de toda essa controvérsia que existe com relação aos organismo geneticamente modificado, nós conhecemos muito pouco ainda sobre eles e o impacto deles na nossa saúde. Tem muita controvérsia com relação a isso. Se você olhar modelos experimentais, vários deles não mostram a incorporação de nenhum desses genes ao nosso sistema, não mostram o efeito deletério desses genes no nosso sistema ou o impacto na nossa bricobiota. Agora, é importante o seguinte, deixar muito claro, é que você, tanto na condição natural como no fato de você ter um organismo geneticamente modificado, os genes movem, eles mudam entre eles. Hoje, nossos colegas trabalham com ecologia, já falaram isso, que as plantas, elas mudam, elas adquirem genes de outras plantas basados na polinização, por exemplo. Então, esses genes modificam, eles mudam naturalmente. Então, não é uma coisa que é por fato de você ter um geneticamente modificado que você vai modificar toda uma população. Não é. Você pode, inclusive, ter um geneticamente modificado sendo modificado por uma planta natural. Agora, o mais importante que tem se discutido é a consideração dessa segurança dessas plantações geneticamente modificadas, que realmente são as mesmas que a gente vê com relação às plantas chamadas naturais. Não tem muita diferença entre um e o outro. E dentro desse processo todo, o que a gente tem que preocupar muito é como que todo esse processo de plantas geneticamente modificadas, qual que é o impacto que eles têm econômico, na saúde e os seus efeitos sociais. Se nós estamos pensando em alimentar o mundo, eu acho, porque eu vejo, eu não sou defensor árduo disso, é que não existe uma maneira hoje muito clara de se fazer isso, mas eu acho que geneticamente modificado ele vai ser mais rápido, apesar de eu discordar completamente do domínio das grandes músicas nacionais em cima disso. Mas dentro do conceito que a gente vem discutindo, microbiota, geneticamente modificados, e o ambiente, e a relação com os animais, surgiu um conceito muito importante que é chamado de conceito de saúde única. Esse conceito é um conceito muito novo, ele está sendo explorado recentemente, desde dois anos para cá, e esse conceito chamado One Health torna o nosso estudo extremamente mais interessante, um pouco mais complicado, mas que leva em consideração não só o que é modificado, o homem, o animal, mas também o ambiente que ele vive. Então, como é que é esse conceito? Esse problema de hoje, total, das considerações necessárias que tem a interface entre o homem, o animal e o ambiente, só pode ser efetivamente gerenciado através de um completo desmantelamento, ou breakdown, acho mais ou menos isso, daqueles filos tradicionais, disciplinares. Você tem que integrar o processo. e o One Health faz uma rebranding daqueles pesquisas já de muito tempo que estão mais preocupadas com a saúde de humanos do que dos animais. Então, hoje, a nossa interação, por exemplo, vamos pegar uma interação nossa com o cachorro da nossa casa, a interação nossa com o gado que a gente cria na nossa fazenda, com a galinha, todo esse processo passa a ter uma importância extremamente grande em todo o conceito de uma saúde humana. A saúde humana, ela não anda só através do estudo do homem, ela tem que entender o processo ambiental. Então, esse conceito de One Health é extremamente importante e deve ser mantido em mente, porque é dessa maneira que nós vamos evoluir o processo de entendimento da saúde e assim por diante. Então, tem muito que a gente precisa saber sobre as nossas bactérias intestinais, sobre a interação com as diferentes dietas e como elas afetam a nossa saúde. Esse é um grande desafio, mas é uma parte interessante desse quebra-cabeça novo, que é a saúde do homem, a saúde ambiental e a interação entre todos nós. Então, tanto natural como genético, tanto as solidariedades naturais como genéticos, tem um importante papel nutricional e pode levar a grandes mudanças na nossa microbiota. Então, afinal de contas, isso é bom ou ruim? Na realidade, pode ser uma ou outra, porque a microbiota e o seu relacionamento com a nossa biologia, ela tem uma enorme capacidade de se adaptar. O nosso microorganismo, ele tem uma capacidade de se adaptar imensa. Então, para você, através desse processo, desenvolver uma doença, é pouco provável que isso aconteça de uma maneira muito rápida. É pouco provável que só o fato de você ter uma mudança alimentar, uma mudança de interação com o seu ambiente, você desenvolve uma doença muito rápida. Principalmente pelo fato que o nosso próprio organismo faz isso. Ele contrabalança esse papel. Eu queria terminar agradecendo a vocês, agradecer ao Alex e ao Felipe de novo pelo convite e fico à disposição para qualquer coisa na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição pública voltada para a saúde e que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do homem. e principalmente do nosso brasileiro, através de impactos principalmente políticas sociais, ambientais e assim por diante. Muito obrigado.